A gente nessa luta aí vai ter uma boa vantagem ainda, não só pelo personagem, mas por TechSkill mesmo, a TechSkill do Rising é muito mais apurada. Oi? Como é o TechSkill? Ah, ele evoluiu, evoluiu bastante, os dois evoluíam bastante, os dois evoluíam bastante, vou te falar. Vamos ter mais uma Battlefield, vamos ter a Greenland, vamos começar a Greenland. É, o Godz foi que evoluiu mais lá pra mim, porque o Godz ele não parava de jogar lá. Então, Godz Rage contra Aizen Gouveia, pode, pode começar, vamos lá. Vamos começar então na Greenland, vamos ver se o Godz tira o Aizen por ele pra Losers e vamos ver se vai ter um Godz Bob na final, Winners, será? Aizen com a Borda Fura. Ó, o Bell Dash Dance do Aizen. É, o Bell Dash Dance do Aizen. Belo Jab e Up Smash, o Godz até tentou fazer o Smash do Aizen, mas mesmo assim o Up Smash cobriu a Ranger. O Tia do Pai, né? Godz. 1 a 0 em Storch pro Aizen. Aizen mantendo a pressão, opa, o Godz conseguiu uma abertura. É, mas essa fase aí é a melhor fase dele, é, ele é agora essa fase. O quase melhor dessa fase, mas... Belet assim, é, oաս? É, o Bom Lava, aí, o iZ, é. Panhar! Opa! Acertou um shiny com o Edward. Não quis arriscar muito, não foi lá fora, tentar o Edward. O velho velho do Godz. É, meu tech. Aí ele já tava com o tech preparado. Ó, o Isaac deu outro jab ali pro Smash. Ótimo grab do Godz. Mais um grab bom. É, um a um. Mesmo assim, ainda é um a um. A gente não pode descartar. Agora, uma stock a mais forte, dois a um. Ou três a dois, né, em stocks. Começando aí. Bom, bom apover aí do Godz. Mantendo, mantendo o Isaac longe. Opa! Uma apertura pro Godz. Não entrou na stage do jeito que tava queria. Agora tudo igual. O Godz toma confiança. Tá saindo mais do ataque. Não tá jogando mais sendo ofensivo. Tá na frente. O Ivan tá vindo. Velho grab. Não conseguiu olhar. Eu não entendi esse Shine Doiser, ele chamando a luta, mandando o bot pra cima dele, porque ele tá na frente né, então a vantagem de passagem é dele, então ele tá lá de boa. Ótimo upsmash, subiu a plataforma, desceu, upsmash. Conseguiu um bom upsmash out of shield ali. É, foi um em dash out of shield e upsmash. Ok, vamos ver antes. Ah, cheio de stop. Thank you. Vamos tocando a defesa pro Isen. Mais tocando já nesse toque, baby. Deve escudar um pouco o bot pega ela. Ah, tá tomando muito por cento na vaga fora. Conseguiu o toque? Ah, agora... Uh! Ficou muito. Mas foi quase... Lembra... Lembra que teve uma SB do Isen. Mas só que foi... Teve um jogo muito bom. Tá. Na minha mochila aqui, aqui... Tá, ok. Pode ir lá. Vai. A USB. Ah! Desculpa. Pode escolher o botão field. É uma boa fase. Aí consegue voltar bastante. Consegue matar a spawn. Oi? Ah! Isso. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Vamos ver que ele está fazendo o jogo bem no chão agora no começo. Vamos cortar as plataformas. Bada bem. Uuuuuh. Bada o upshot. Posso perder bem? Eu vou ficar na edge. Bela neve. Vamos ver se o Godz agora pegou o primeiro estoque do Aizen. 1 a 0 Godira. Agora a gente tem que capitalizar. Uuuuuh. A gente tem que finalizar direto com o Aizen. Uuuuuh. Claro que o Godz de novo arriscando. Não, ele tem Donner agora, mas não é assim. Pelo do APB do Godira, tirando a pressão dele. É. É só para tirar a pressão do Godz do Foxcum. Precisa me dar uma watch of shield já para ver. Opa. Aizen capitalizou bem. Aizen capitalizou bem. Possui uma boa porcentagem. Opa. Conseguiu o Grab. Opa! Aí sim, o Godz empata! 2% do Godz com 3%, não é nada, nada que o Nerf não faça. 1% do Godz, e agora o Aizen está capitalizando bem na Edge. Aizen capitalizou tudo na Edge. Belo! Ah, ele errou em V-Dash. Aizen achou um kill ali no up-air. Opa! Não! Não, não tá ligada até lá. Não, não tá ligada até lá. 1 estoque para cada um, 102% prods, não precisa de uma sequência que nem ele fez no Basta do lado do Rio de Janeiro, bastava o linha dele também, 2 a 1, tava com 100%, aí conseguiu um down tilt, down smash, grab, down smash, e depois um charge bingo, ele virou, vamos ver, ainda tem uma apresentagem dos combos e, up end, bail, 2 a 0 com o Isen, Isen indo pra Winner's Final,